Música Olá telespectadores, bem-vindo novamente a meu programa Zornal Seminário onde assiste informações importantes com o Batimor-Leste e que acontece durante a Semana e Dané. Hoje a emissão oferece a Bota Bozira, Notícia Conaba, Presidente da República, Decreta-se o Estado de Emergência da Lima no Mós, Sanana Guzmão, com a segurança da Bela Bacu no ameaça ao povo. Eu vou te acompanhar. Presidente da República, Decreta-se o Estado de Emergência da Lima, Há foi emissão de autorização do Parlamento Nacional. Há foi emissão de autorização do Parlamento Nacional e aqui em Dané, E agora, Andressan, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, Decreta-se o Estado de Emergência da Lima. Tuir comunicado para a imprensa, NBGMN, Simo, Rússi, Média, Gabinete, Presidência da República, Extensão do Estado de Emergência da Rádio, Roduração, Lourão Tolo Nulo, Rússi, Horas 00 e a Lourão Sábado Fulano, Não se termina e a Lourão Rádio, Fulano Outubro, E a Horas Rúanulo Ressentolo, Liminuto, Limanulo Ressentia. Declaração do Estado de Emergência da Lima, Abram-se o território nacional, Tomac. O Estado de Emergência da Lima se parcialmente suspende no limite direito da circulação internacional, liberdade de circulação, na fixação de residência e território nacional, no nosso direito da resistência. E a comunicação da imprensa, Nemos, CITACATAC, prevenção no controle da Covid-19, Estado de Emergência da Lima, aceita a atenção especial da linha fronteira Cira, a nessa ponto de entrada, mais território nacional, no impõe quarentena, ba suspeito, ba contágio, no isolamento, ba emma-hiracnebe, retando-moras Covid-19. O medida de ser anem, a que se bele protege a população, o si Covid-19. Tu ir comunicado pela imprensa, Estado de Emergência, no dar medidas de prevenção no controle, a tu acesso cidadão rototo e a Timor-Leste, o si calamidade pública, nebebelemoço, o si Covid-19. Também é o Estado de ter o risco, nebe associado ao coronavírus fom, o Timor-Leste, no medidas de ter que votar, a tu prevene importação mora-suci e raiz CELUC, lhe lia-rucinação nebe e a relação bicicleta com o Timor-Leste. Estado de ter que votar, medidas de ser anem, a tu protege a saúde pública, os partes CELUC, implementação em estado de emergência, se limita e de ida que é direito na liberdade, nebe constituição, garante. Lá o medidas de ser anem, situação país nebele ou em CELUC, no potencialmente sai difícil liu. Tuirdado sui Ministerio Saudi, desde inicio persemento pandemia, Timor-Leste resiste caso confirmado Covid-19 a mutu coronavírus resenhetu. Da dame Timor-Leste ya caso ativrua, emanañ atus ida maksahin resultat uteste, no ema coronavírus resensia recuperado husi Covid-19. Oktaviano Gomez, titul liviu ZMN. Lider karismatiku, Kaira Lassanana Guzmang, husuba organ segurança, atulabele Baku no Amiasa Komunidade. Kaira Lassanana Guzmang, hata o kestong ne, hafuensi mukaisa husi Komunidade Sira yasuku debos posto administrativo suai munisipu Kovalima, DBHT tenkatek durante ne, sirahetan baku no Amiasa husi oknum FFDTeli, PNITeli, UPF inobob. Lider nasional ne, husuba membru FFDTeli no PNITeli, atulabele Baku no Amiasa Komunidade, hoforsa, maibé, nudar lutu banasang, tenkihadomi no protese Komunidade Sira, husi amiasa duoyoin. Sanana husuba komando FFDTeli no PNITeli e munisipu Kovalima, atu kontrola Sirene Membro Hodiak, hodilabele hatudu atitudinebeladiaka sorupovo. atu kontrola Sirene Membro Hodiak, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a população barra que refugia. E a população barra que refugia. E a Ângela dizia... E a população barra que refugia. 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 E o problema que refugia concreto. E a população barra que refugia. Precisa terá uma situação. Se a Círia tem a capacidade e a influência, tem a capacidade de mobilização e a influência sobre o povo. Se a Círia tem a capacidade e a influência sobre o povo, tem a capacidade de mobilização, tem a capacidade de mobilização, tem a capacidade de levar o cão. E a família tem a sua volta. Portanto, o Ita-la-belha é o mundo, mas não tem a sua vida. A Círia tem a capacidade de mobilização, tem a capacidade de mobilização, tem a capacidade de mobilização. A Círia tem a capacidade de mobilização, 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 tem a capac Presidente da República, na Biazenda Tia Baloron Hadful, em setembro. Presidente da República, na Biazenda Tia Baloron, em setembro. Presidente da República, na Biazenda Tia Baloron, em setembro. Presidente da República, na Biazenda Tia Baloron, em setembro. e tem pressão, mas se continua livre o cidadão Sira. Rodihalo demonstração, também a cara continua a defender a Constituição RDT ali. A Ansela Mons comenta a Tancatac, Grupo Atualo Manifestação preparou uma petição para o Sr. Presidente da República para ser festecedor. A Ansela Mons comenta a Tancatac, Grupo Atualo Manifestação preparou uma petição ao Sr. Presidente da República Penitele na fatem autoriza o Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição RDT ali. A manifestação. A foi um grupo Força Armada Timor-Leste, a vigilância da Ansela Freitas na residência e a terça semana e a quarta da der Ansela Freitas na equipa, a aloquedas encontro com o Comandante Operacional Penitele Superintendente Cefi Pedro Belo que muda a validata, que realiza a manifestação. A média porta-voz Penitele, Superintendente Cefi Arnaldo Arojo Hateten Penitele autoriza na fatem Grupo Resistência Nacional Defende Justiça na Constituição na redetele, a alo manifestação. Mas o grupo refere-se a agradecer a dia a filha falecer na minha data manifestação. A gente não espera que a gente tenha uma espécie de sal, porque a gente tem uma solução para que a gente coloque a manifestação. A gente não espera que a gente tenha conseguiu dinheiro sem mas a gente não espera que a gente tenha cuidado. O que é a segurança? E a FDT tem que assegurar a ameaça externa que citasse a lei no Raimaran. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen. Bancada CNRT considera mais que estrutura o governo completa ou não, mas bem a capacidade de nafating e finaliza pagamento de subsídios uma caia que o pessoal cria a linha frente. Deputada bancada CNRT, Virzinha Anabelo, ratou a declaração nem e a debate pedido renovação em estado de emergência Badalahat e a Parlamento Nacional quinta-feira, semana nem. Deputada bancada oposição nem, russo-governo, ato finaliza a lei de pagamento de subsídio uma caia na base da rua no subsídio linha frente, nebeto ou em loron continua atrasa. Mas que não é, Virzinha Anabelo Mosh, russo-governo, ator a lei de dia antes de continuar o pagamento, tamba moço indícios e relator e comissão conjunta e a pagamento primeira fase, Nian. Extensão, ba extensão, me ve, pagamento ba front-line moço da Okhoto, pagamento ba o teixe da Moço da Okhoto, ba equipa lixo, MCA, Nian, nebe estabelece, e é de 28 de março, mesmo que ratou a redução antes de ser niloron ba vinte e oito diasmos lá, selo, e nem a capacidade do, nem, nem a capacidade do, nem, nem a capacidade do, Segundo, Raul Hakara Kulia baseia dados que relator e russi comissão conjunta, nebe russi-CAP, PDHJ e GEO, comissão de função público, relaciona para pagamento de subsídio COVID-19, Nian, de liuba e de 200 dólares, nebe. E assim, relator e russi-CAP, base de dados agregado, ne, e a problema, para, lista beneficiário, ne, dobro, e a fatim, para, lista beneficia, falsificação dados, ne, mos, para, funcionário, no, nem, mas, para funcionário, o salário superior, 500 dólares, ne, ve, nenara, mostama, russi-mo, nem, mas, acontece, e a fatim, para. E relator e russi-CAP, base de dados agregado, no urgente, antes, atorralo, continuação, para pagamento, para reclamações, no, nos, pagamento, para segunda fase, subsídio de 100 dólares, Nian. Raul Hakara Kulia baseia, ministério, se ralou, na, botruma, calai, para resultado, que relator e russi, comissão conjunta, ne, oito, russi, que relator e russi, que relator e russi, que, 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 russi, da Okoto, teki, teki, moussu, tanfali, promessa, e da russi, tanfali, ministério, que, russi, membro do governo, de facto, siram, atorralo, fali, pagamento, 25 dólares, cada família, cabeças, ou, cada família, não sei lá, e, danem, acontece, será, que, danem, parte, de russi, recuperação econômica, e, bem, governo, atorralo, mecanismo, atorralo, ou, ensai, toba, enjira, e, se, repete, na fatem, erro, deve, acontecer, de 200 dólares, ne, ofia, e, se, ralorico, emma, siralor, ou, sambane, de, deputada, bancada, Fretelin, Gabriela, Alves, moço, zera, para, governo, a, total, atenção, sério, para, fronteira, sira, tamba, emma, continua, ralor, movimento, ilegal, fronteira, mas, que, estende, bebe, que, estado, emergência. tem, pessoal, saúde, e, posto, saúde, sira, atendimento, la, is, ares, rurais, no, li, o, ministro, saúdi, se, bela, kari, continua, ralor, socialização, prevenção, covernia, rurais, 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 primeiro-ministro, taur, matangrua, que, explica, mais que tarde, o governo compromete, a, se, roto, subsídio, uma caimba, dados, reclamação, ne, dunha, da União, o Ministério Social, se, confirma, relar, os dados, rurais, atos, lima, ne, reclama. O, francês, que, se, a família, se, há 15 mil famílias, reclamantes, o Ministério Social, há o esforço, para, para, confirma, a dados, se, não, consegue, 4 mil, na restante, o, 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 só, quero, garante, que, se, não, não, desde, que, se, não, dá, não, o, se, retém, mesmo, que, eu, mas, se, se, retém, se, retém, agora, se, 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 reúne, critérios, naturalmente, se, se, retém, se, nós, estamos, todos, no, deputados, de, te, não, eu, sim, documentos, cac, estuda seriamente e é uma característica até que falsifica dados oportunisticamente aproveita a oportunidade para retornar benefícios se eles são processados outros dados e a Balo que tomou a iniciativa de uma entrega e o primeiro-ministro apela para ser de uma forma oportunisticamente retornar benefícios se ela favorecer a entrega ou então se ela vai para a cadeia E a quinta-feira, semana-não, o Parlamento Nacional aprovou na pedido renovação do estado de emergência para a Dallahat de votação nominal Fátima Pereira e Lugayo GMN Líder Karismático da Fundo Libertação Nasional da Independência Raido Ben Timor-Leste Nenian Maibê tem que atuta na história de Bajaração Bajaração Tama luta libertação nasional Líhusi proseso Naruk-tebes Notimorwan Rihun Atos Roresin Maklakon Widabat Timor Nihukun Rasikan Komoração Masakreses de Setembro Badalar Wanurresingi da Iha Munisipu Kovalimane Realiza-se a Associação Estudante Juventude Suai Seminário Halau e Salão Santa Rosa Municipal Kovalimane Tópico Líder Nacional Cairala Sanano Guzmão Kulé Seminário Makluta Proceso Libertação Almeida dos Santos Clementino Maia GMN Clínica Veteranos Timor-Leste Transfere paciente Veteranos Ratnulu Tratamento Iha Railior Coordenadora Equipa Médica Assunto Saúde dos Veteranos Eusênios Soares Ratole Hirak Iha Neknara Fatim Hospital Nacional Guido Valadares Bidau Dili Kindas Semana Eusênios Soares Ateten Durante Tinangri Hungrua Ruandolo Paciente Veteranos Nebe Transferência Ba Tratamento Iha Railior Hamutuk Nain Hatnulu Os paciente Nain Nain Hito Se Continua Halo Hela Tratamento Iha Indonésia Maibe Siracelok Vila Hotona Eusênio Explica Paciente Sernebih Hala Transferência Barailior Tamba Sofre Moras Cancro Rins Non moras Fuan Transferência Paciente Barailior Iha Tinan 2020 Total Hamutuk Nain 40 Maibe Fibar Fila Autona Agora Dadawk Hela Nain Hito Nain Pihar Railior Iha Jakarta Iha Siloam Emersi Jakarta Iha Maing Hap Mane Hoto Iha Bali Hela Nain Tulu Mane Hoto Nain Hito Total Nain Hito Mie Lior Moras Haida Mane Moras Cancro Crancro Mambara Que Selu Moras Fua Moras Rins Pasera Nain Hito Vec Lini Veteranos Nain Nain S Atenimento Nain B Consulta Externa Nain Opedicator Nain Opedicator Nain Consulta By Bain Nain Tambain Nain Medico Geral Nain Rua Ou Enfermero Nain Rua Consulta Geral Maibe Serviço Nosso Hospital Guido Valdares Estamos Acompanhando Pasen Nain Que Maitama Baixa Hospital Guido Valdares Acompanhando Atenimento 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 Baixa Durante Baixa Atenimento para pacientes e veteranos, desde Tina Grinhongrua, Sanurres, em Lima. Fizene Babu, Zuviel da Costa, GEMEN. Bancara SNRT, PD, UDT, Bara FM, participa em cerimônia e processo cultural atua atua Ricasmeza, presidente do Parlamento Nacional, Nebe, Bacu Fila. Coordenador Lianain, secretário de Estado Arte e Cultura, Eusenio Sarmento, atua Assuntunê, afuim participa em processo de cerimônia cultural atua atua Ricasmeza, do Parlamento Nacional, FON. Eusenio informa que o processo de cerimônia cultural deputado Sira Tenki Hamutuk ou na, mas, na realidade, atua deputado Sira, se bancada SNRT, PD, UDT, Bara FM, a marca presença atua Sira Sira Hamutuk. Encontro a mi Hanoi Nkatek, coida ne, maka atua Siravela Hamutuk. Agora, a última hora, a marca honra da Hamutuk, enquanto o atua preparado, a mi Hanoi Nkatekwit, atua dehan tamba saída. A mi Hanoi Nkatek, 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 a si Hanoi Nkatek. Mentira, a mi Hanoi Nkatek, todi a mi Hanoi nada ammentere, mas é importante que a gente faça o trabalho para a gente, e que a gente faça o trabalho para a gente, e que a gente faça o trabalho para a gente. E o município. O município. O Parlamento Nacional questiona a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de regras de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de prevenção do Covid-19, não é efetivo. O Deputado Senador Domingos Lemos-Ratetem, a implementação de prevenção do Covid-19, não é efetivo. Ajuda o Ministério da Saúde para a monitorização, para a promoção do assunto do Covid-19. E segundo, a promoção é suficiente para mudar a minha atitude. A gente tem que tirar uma máscara, para facilitar a minha casa, e a gente tem que ir para a promoção. A gente tem que ir para a minha atitude. Pedido a Extensão Estado de Emergência, Bada Hat, aprova-se a Trânsito. O voto a favor, Rat Nulo, contra zero, abstenção, Rito. Celestina Teles, Elugayo, GMM. Penitele Esquadra Cristo Reino Ferencic assegura Mati Ising Ida e a área Klakfuik Bekoradili. Lajaru Kehinat Nudar Familia Matebian Hateten antesne Agustinu Nahak Bere Hetan Moras no Halo Tratamentio Hospital tambahain liman bubu maibé ikus mai Ronanya Matefali ihabekora. Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah. A gente não pode ter contato. A gente não pode ter contato. Não pode ter contato. Então, o que você não pode ter contato? Antes não pode ter contato. Antes não pode ter contato. Bom, eu trouxe aqui. Eu bati uma. Eu bati uma. Depois, eu bati uma. Agora, eu bato a escola. E aí de retorno. Uma. Agora, eu bato a escola SMP3. Entretanto, Mathebian Agustinu Nahak Bere Nudar Profesor Ensino Bajico Sergio Bera de Melo Napoleão Xavier G.E.M.N. Pesci captura em uma nascimento do município que está, também comete o jogo ilícito. Ia quarta maja menos tukuh itukalan pesci captura flagrante delito cidadão indonesia 9 rua no timor 9 lima também o jogo ilícito. Ia atuação de uma nascimento autoriza pesci que busca uma nascimento que utiliza suspeitos e que se faça em jogo referência. Ia ocasião de nós pesci recolha o sanho montante rio nascimento no jogo lotaria. Apenas a capturação pesci transporta suspeitos e mais que tem a detenção durante horas que estão no jogo em rua. Apenas a submeter o primeiro interrogatório no Tribunal Distrito de Lí. Apenas a colaboração na semana da rua antes que recebe o inteligencia que recebe o informação do terreno. Ia o investigador cera a minha secção de investigação a minha sim informação e vazia para provas no informação que se recolha o terreno e atuação que ia indicação para crime atividade do jogo ilícito. Apenas a gente tem que ir ao licenciamento rio se o inspetor gerar o jogo não considera ilegal também a licença e o imposto vai estar. Entretanto, o suspeito não é rito o inicial AS JLDA ML IF não é suspeito JA EA Cidadão Indonésia não é proteja o suspeito JV Timorão Napoleão Xavier G.M. Ministério Público o Tribunal ato condena a argüedonência a pena prisão entre Tinantolo Toronulo Reslima também desconfia e falsifica documento onde reta o benefício e o samba veteranos. Tribunal Distrital diz a alegação final de crime e falsificação agravada falsificação do documento público corrupção ativa corrupção passiva de ato ilícito furto agravado burla agravada branqueamento capitais no administração danosa nebedes confia e envolve o seu argüedonência ou inicial J.S. O.P. M.A. M.A.P. A.C.M. C.J.M. C.N.L. D.J.C. no D.M. Ministério Público e o seu procurador Lídia Soares no Luiz Hernani Uranzel solicita para tribunal ato condena a argüedos ir a roupa na prisão nebequique e o Tinantolo no máximo Tinanruanulo em Lima Tamba Ministério Público considera factos ir a nebe e a acusação no factos balum nebequoduz durante processo julgamento provado roto Além de documento nebequido ir a falsificar macaneçam cartão eleitoral produzmos fixe pagamento russi MSSI documento russi comissão homenazen combatente Nian nomos assinatura falso rodihalo levantamento baosan pensão lesado siranian e a BNU mas parte defesa sirala concorda o decisão tribunal Nian tam considera factos balum aprovado do Ministério Público na alegação E a balu prensa balu prensa requisitos e balu la prensa macaneçam corrupção passiva a colher e a parte reunião reunião argüido Nentolo argüido GS e MP no AM siran a acusação com a corrupção passiva embrancamento capitais falsificação agravada mas siranian rua seluc MP ou AM la prensa requisitos de tamba la os siran maca halo falsificação documentos mas siranian objeto halo falsificação documentos argüido siran boso que lezado siran cata siraconece funcionário balun serviço e a comissão minazan nebetrata la lais documento pensão bamártiris no sobrevivência sira no nelezado sira hanessan FMC AS MMC JM MC no TBH no AC rode entrega oção total rionsanulo resinem atusida walunulo resinlima inclui cartão eleitoral certidão batismo nomos documento importante sircelo barguido sira nebe ikus mai lezado sira lacheta nosan consequência o se argüido siran ihahaluk resulta lezado siran prejuízo pensão ba sobrevivência romontante rioncianulo resintholo atuslima ratnulo resintho a foi na legação tribunal a dia ricas valor ronulo resinthro fullan setembro tinangne rodirona decisão nikus audiência julgamento nebe preside os ex-coletivo Ivan Suritay António Eldar no Maria Solana Ministério Público representa os procurador Hernánio Ranzel no Lídia Soares arguido sira retan assistência legal os defensor público na Inhat no advogado privado na Inlima Quereino dos Santos Dilma Suzete Ziamen Ministério Público o Tribunal condena arguido jjgb o pena prisão tinang ruanulo Ministério Público o procurador Luís Hernánio Ranzel realega são bacaz droga nebe desconfia comete arguido jjgb nebe antes neharuca casal timoruan sai rus território ba indonesia no ikus mai polícia república indonesia deteta material droga nebe re printer laran iha fronteira mota ain tribunal russo Ministério Público no parte defesa halor alega saun e mas eba pedido tribunal nian nebe antes ne requere para Ministério Público ato apresenta provas con abá teste material droga nian russi bada narcótica nacional indonesia tui tui Enquanto parte da defesa considera o Ministério Público acusa, arguidos ou provas nebelas suficientes, também material droga nessa e o território Timor, Lihussi Fronteira, Autoridade Alfândega, mas que a Autoridade Indonésia não detecta que seja morta ainda. A defesa solicita para o Tribunal atua a absolva, arguidos ou dizem que o Ministério Público inputa para o cliente. A foi enronatada a alegação que se parte do Tribunal decide a dia rica o julgamento, valorando o resto de lima, fulano setembro, tinane, ou dirão a leitura acorda. A arguidos ou da ZGB desconfia cometer crime tráfico ilícito para a droga nebel antes neharuco a casal Timoruan Lodi, pil, extasi, rototal, musan, rihunat, ato, sualo, ritu, nuluresinat, sai rússi território Timor-Leste para a Indonésia e atina, rihunrua, sã, nuluresincia. A audiência de julgamento ne, preside rússi juiz coletivo Zulmira da Silva, auxiliadora João Ribeiro Argentino Nunes, Ministério Público representa rússi procurador Luiz Hernano Rangel, no arguido reta na assistência legal do seu advogado privado Domingos Pinto, José Andrade ou Agostino de Zuz, querido Santos, Zayme dos Santos, Xiemen. Primeiro-ministro, se daqui a Ranoi, ato trocanaram ponte Nelson Mandela, badou Martinho Lopes. Além da intelectual, sira posto administrativo la leia município manatuto nebelamenta, nunemos líder nacional, Kairala Xanana Guzmão de Clara, sente triste o decisão do governo de Nelson Mandela para ponte Laleia. Tamba líder nacional, o Laleia, o Ancira, prefere ato Tau Naran, D. Martinho Lopes, para ponte refere, tamba D. Martinho Lopes, no dar Timor-Oang, no nha contribuição bot da luta timor-leste nha independência. Mãe be primeiro-ministro, Taur Matandrua Kateteng, nha parte, se daqui a Ranoi, ato declara o de trocanaram nebetau ona para ponte Laleia, tamba decisão, né? Mãe rússi conselho ministro. Mãe rússi conselho ministro, ala tela, sira o que é a ideia para adiantar a bairra, né? Governo atribui Naran Nelson Mandela para ponte Laleia, tu ir proposta para o projeto de resolução do governo, nebe apresenta o rússi ministro obras públicas, Salvador Pires no aprova e aconselha o ministro, e a lorunhito fulam agosto tinané. Ponte Laleia nebe localiza Iamotalaleia e a estrada nacional A01, município Manatuto posto administrativo Laleia, Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Xiamen. Governo apela a cidadão rotulabele sunurai, tamo foi impacto negativo ba ambiente. Diretor-geral floresta, Ministro da Agricultura no Pescas, Raimundo Mau, ratou apelo ne relaciona o cidadão balu, nebe continua sunurai e a tempo bailoron. Raimundo explica, la os direção floresta, la controla a comunidade sunurai, mai be população rácic, ma clai a consciência, o de hadome no cuida ambiente. Raimundo rateten, atu cuida ambiente timor-leste, saifurak no matak na fatin, la precisa depende baguarda floresta, mai be precisa cidadão rotulhoto nea consciência. La bele sunurai arbiru, no tem que contribuir ba conservação. La liga sunu, atu nu ne bele minimiza niña risco rotulhoto. Esperança atu du dalavara conakatak, ita sunu a hinne be laho responsabilidade, estraga ita nea recursos siragotu. Iba maluk siranebemaka iha areadores capital dili, e dili nu dar ita nea capital na saun, la o cidadi dili ne deit, mai be asociadumos, honi nean paisagen sirai iha nini a kotukne, fo hololong sirane ne, fo furakotu ba iha, cidadi dili, cidadi capital ba ita nea na saun doben. Se quando ita la cuida niña arredore, serne ita sunu estraga hotu, ita hal o ita ne capital niña oine sai la bonito, niña oine sai nesan imágen nene vema, kaha tudu ba a rae liur katak, timor lah domini niña natureza. Ministro da Agricultura no Pescas, Lihussi Direção Floresta, continua a halocampanha kuda a iouan, tanto iha dili, no mos iha município sirai. Tinantinan Direção Floresta, produz a iouan Lihussi Centro Viveiros, hirak nebe mag existiona, hode refloresta iha fati nebe, comunidade sunu, no mos fati nebe, precisa ato refloresta. Gasparinha Souza, Zayme dos Santos, ZYEMEN. Diretor Nasional Serviço Agua, Eduardo Simenez Hateten, makina perfuração bemos iha kampung baru, la usa tamba volume bella rayokos menos. Asuntune hato relaciona hoa preocupação pessoal Serviço Agua Município Dili, anak leto monis nebe hateten, makina perfuração bemos iha kampung baru, suku comoro avaria tinang sanulure singona, maibé técnico Direção Serviço Agua no saneamento sedaukhalo manutenção. Diretor Nasional Nehateten, da daune ekipa tasfor continua hadia makina perfuração bemos nebe atia fatin seluk nunei comunidade sirabel asesu bemos. Eduardo explica, iha tempubada kekipa tekniku sehari makina perfuração bemos iha kampung baru, podirezolv, nunei bela fornese bemos para a comunidade. Tenei estado e tenei governo, o itabo governo, agora raukhaloela projeto de 2019 niha, halperforação de kantro inapo niña larane, yakutu, natoanita tawee oi mas, tamba, la vele, antoanita tawee oi mas, inapo niña larane, bené boat, mais ou menos 21 litros por segundo. Nepara tempo barak ne larane, aguarda kamihaloela, nasa coordenação tamba, eletricidade inabane, sedar, ita seita o trafo, tempo barak ne larane, depois ita tirutama base sistema ne bema, kaya kampung baru ne bar, para hudi reforçatambe, sedar, bombe dan ne bema, khanes horikalan fosai, hudi debiti de kikual, ita esforcihala. Eduardo Mos, usubak comunidade, atu kuidadu obra, nebe guvernu halona, hudi beli uja, atu tempu naru, no persija Mos, hulu kontribusang, barasa ita estado. Dala rume, atu tempu naru, mahalok siira, comandade siira, tamba halu perifuração, khano siira, estraga ruta, entao saiti, problemas ancha, entao, pusi parte, direcção nacional, serviço, bn, pusi para, ita tem contribuí, tambi, tene investimento, nela os, tene estado, la halu, haluela, dala rume, nese, balun, nese, furakuakela, bn, nese, hatame, baleta, coaxela, la usamos lokela, entao, fomos, bn, impactos, bb, eme, dala rume, bb, khano siira, rai, la letexir, tene, tene, halerik, banafati, ne, bb, haurasi, khano siira, diretor nacional, su, bb, tene, comunidade, si, dili, nomos, bb, tene, diretor nacional, tomak, ita, precisa, nese, contribuímos, bb, tene, investimento, khano bb, bb, nene, tene, stado, investimento, rai, laran, tene, 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 cuidad, labai, estraga, tambah, bb, nene, usa, pressão. Durantene, tekniko direção geral, água, halu, ona perfura song, bb, rai, okos, hamoto, kruanul, resignen, no, halu, kanalizasang, bemos, husi, motamai, kapital, dilaran, hamoto, klima, hodiforne, seba, comunidade. Abraung Amaral, Jacinto Fuka, GMN. Diretor Banco Nasional Ultramarino HTT, laos Banco Makoa veteranosnya osan dolar tolu nulu kada fulang. Diretor Banco Nasional Ultramarino Paulo Lopes HTT, veterano siren ya osan kada fulang kada dolar tolu nulu ne, laos Banco Makoa, mai begoverno makoa, oditaubah fundu veterano neyan. Paulo Lopes Atolihirak ne, ianianak nar fatin, colmeira quinta semana ne. Diretor BNU ne explica, orsine de adão, BNU, ianian cliente veteranos, hamoto, krijun sanulu, resign, reto, atosrua resign, usisira ne, em marijun lima resign, ianian crédito, ho BNU. Alenene, Paulo Lopes Salenta, veterano siren alacelo, banjira halomanutenção, bacira ne a conta. De sete mil e duzentos clientes veteranos, e processa todos os meses, o pagamento da pensão desses veteranos. E nunca aconteceu o BNU ficar com o dinheiro dos veteranos. O BNU acredita na conta, o dinheiro que recebe do governo. Portanto, se há, se os veteranos estão a receber menos 30 dólares na conta, o governo na origem, é que cativou esse montante, ao que sabemos, porque constituiu um fundo com esses 30 dólares, mas o BNU é ali é isso. O BNU não cativou os 30 dólares, nem recebeu ordens de ninguém para ficar com 30 dólares. O dinheiro que vem do governo é o dinheiro que nós colocamos na conta. E, aliás, até aos veteranos, no valor das transferências recebidas, até praticamos um valor mais baixo do que outros clientes, porque qualquer cliente, quando recebe uma transferência na conta, é lhe debitado quase 2 dólares, um dólar e noventa e cinco. O coordenador secretariado, comissão instaladora, conselho de combatentes de libertação nacional, Vidal de Jesus Suryakleman Moshteten, o Sandolar Tolunulu, nebe cada fulam, governo COA, aturai e afundo veteranos nian, e be foi em cria, o se governo, atununé beli sustenta veterano, nosira nia oan, nia futuro. COA, cada veterano, 30 dólares. Por exemplo, pensão sobrevivência, pensão nebebá, mártir sirenia, nia simu, 230. Se fulano, 40 dólares, 200, nia sei reta, nia sei se. Agora, 30 dólares, e contava loronidane, 1 dólar. Se 1 dólar, se loronida, e gasta, por sosa tabaco, o remoto, a liute, nia, se idiak, benusamo, kit labenetau, 1 dólar, loronida. Fundo veterano, horas nedadão, Rai e a Banco Nacional Comércio Timor-Leste, nozere, o secretariado, comissão instaladora, conselho combatentes, libertação nacional. Reclima nesplica, fundo veterano, nebe, Rai e a Benzetel, hamutu, tokonen ona, mai, o si veterano, rihong, ruanulo, ressenhi, turresen, nebe, simu, pensão, o si governo, Octaviano Gomes, Jacinto Fuka, ZMN. Itabotsira, acompanhando-te, onas informações importantes, hoje semana, idane, hamutu, com a equipa, nebe, serviço, para produção, programa, idane, deseja, bom domingo, itabotsira. Adeus. Transcrição e Legendas Pedro Negri